5 características que todo homem de Sargitário gosta numa mulher no amor. Como conquistar um homem de Sargitário com 5 dicas simples, fácil e sem enrolação? Vem comigo! Diversão, aventura e bom humor são algumas das coisas que o homem de Sargitário gosta de ter na vida dele quando ele se relaciona. Se você quer conquistar um homem de Sargitário, se prepare para não ficar parada. Você vai precisar ter uma boa dinâmica para acompanhar o pique desse incansável aventureiro. Sim, eu separei para você 5 características para você conhecer sobre esse tipo de homem que pode ajudar você a conquistar ele de forma mais simples e fácil. Dica número 1. Conversas filosóficas. Sim! E por que, Maicon? Se você quer enganjar uma conversa por horas para se aproximar de um Sargitariano, puxe assuntos relacionados à filosofia, vida, experiências que mudam a visão do mundo e das coisas do tipo. Coisas atuais que estão acontecendo também é batata. O Sargitariano gosta de filosofar sobre tudo e sobre a vida. demonstra interesse quando ele começará a falar sobre assuntos variados. Meu ser de luz, dica 2. Aqui não tem enrolação. Bom humor. Sim! Se vocês forem sair em algum encontro mais cultural, como cinema ou teatro, por exemplo. Meu ser de luz, sugira algo como comédia ou algum filme ou peça que tenha abordagem positiva sobre a vida. Por quê? O homem de Sargitario se sente confortável em um ambiente otimista, então use isso ao seu favor. E aproveite esses ambientes para ganhar proximidade com o seu homem de Sargitario. Dica 3. Entusiasmo. E como usar isso, Maicon? Preste atenção nas coisas que fazem ele ficar mais entusiasmado. Exemplo. Se envolva mais, incentiva a te convidar para essas atividades que ele gosta. Tipo, pergunte o que ele gosta, meio dia, meio assim. E fala assim, que tal a gente tem um programa assim? Demonstre que você tem interesse nas coisas que ele gosta, pois assim ele vai começar a te envolver cada vez mais na vida dele. E principalmente no dia a dia dele. Ponto pra você. Dica 4. Aventura. Isso já era de se esperar, tá bom? Eu vou falar como e por quê. O Sargitariano não é do tipo que vai passar o final de semana em casa sem nada para fazer. Dificilmente isso vai acontecer. Tudo bem, uma maratoninha de quatro paredes pode rolar. Mas não será toda semana. Ele sempre está buscando alguma atividade ou algo novo para descontrair. Suger novidades para ele e diga que você ficaria feliz em fazer companhia para ele nessas fugas do cotidiano. O Sargitariano busca mais do que um romance. Ele busca uma parceira que não tem medo de se aventurar no dia a dia com ele. Dica 5. Diversão. Diversão e diversão. Afinal de contas, o que importa para o Sargitariano no geral é se divertir. Seja no amor, na vizade, na vida profissional ou principalmente se ele estiver junto com alguém. Inclusive em um relacionamento amoroso e também no sexo. Atenção, a diversão é um papel fundamental na vida de qualquer homem de Sargitário. Então esteja disposta a se divertir, pois assim o seu homem estará cada vez, mais uma vez, presente no seu dia a dia. Em se tratando de amor e conquistas, não existe uma fórmula pronta para o sucesso. Use as dicas que eu te passei, mas não limite somente elas. Arrisque, não tenha medo de ser feliz. Um grande amor pode estar mais próximo da sua vida do que você imagina. Se você quer entender mais Sargitário, se você quer se conhecer melhor, temos muitos vídeos aqui de conquista no canal. Aqui tem mais de 5 mil vídeos. Com certeza um vídeo é para você, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quer uma dica? Ore todos os dias o Salmo 23 para a benção no amor. Prosperidade financeira e evitar fofocas. Salmo 23 Qual é o seu signo? É Sargitário? Você namora, é casado ou está interessado no Sargitariano? Deixe nos comentários abaixo. Todo mundo gosta de ler comentários. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! E eu fui! Se inscreva no canal.